Sejam muito bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia e Educação. Meu nome é Elisete Germano Matos, coordenadora do curso de Psicologia do Unisalesiano de Lins. Em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação, Eliseu, neste evento tão relevante na atualidade. O 4º Congresso Internacional de Tecnologia e Educação, ele propõe reflexões. Reflexões que consideramos necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora. E para quem pretende estar em constante evolução. Afinal, é o conhecimento que nos traz novas ideias para responder às novas demandas sociais. A palavra é sua, Eliseu, e a satisfação é nossa. Fique à vontade. Boa noite, Elisete. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, retornando à casa. Estou muito feliz, que é a minha casa onde eu me formei, Salesiano. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E vim aqui um pouquinho conversar com vocês sobre Psicologia Organizacional, que nós amamos, Elisete. É uma área que a gente gosta muito, né? Antes de você começar, deixa eu explicar, né? Quem é o Eliseu Pacheco Simplício, né? Você, eu me esqueci, me perdoe, apresentar você para as pessoas. Você é um ex-aluno nosso do curso de Psicologia, um egresso muito querido. Já na época, né, Eliseu, trabalhando na área organizacional, fez o curso conosco. Hoje, atuando, até hoje, né, Eliseu, 20 anos já na área organizacional. Empresas multinacionais. E o que nos deixa muito felizes e honrados, realmente, com a sua presença aqui. Além de também desenvolver atividades relacionadas à psicologia clínica. Né, Eliseu? Qual que é a sua abordagem na clínica? Hoje, a minha abordagem é psicanalítica, né? Ah, psicanálise. Isso, psicanalítica. Eu trabalho na área organizacional e o atendimento é na área psicanalítica. Então, são dois trabalhos. Durante o dia, eu estou na empresa e, à noite, estou na clínica. Exatamente. Eliseu, obrigado por abrir esse parênteses para eu poder apresentá-lo formalmente, né? Para tantas pessoas que, nesse momento, nos assistem, inclusive, em diferentes países desse mundo. Eu que agradeço, Elisete. Bom, então... Fique à vontade. Muito obrigado. Bom, o tema que eu trouxe aqui hoje, né? Então, é a psicologia organizacional e os desafios atuais, né? E também as oportunidades que a gente tem de inovação na gestão de recursos humanos. É um tema que eu considero bem relevante, né? Porque nessas experiências que eu tive dentro de recursos humanos, né? Contando um pouquinho da minha história também, né? Eu iniciei trabalhando numa empresa em recursos humanos, mas eu não tinha uma formação em psicologia. Fui buscar essa formação em psicologia e aí casou muito bem, né? Com o estudo que eu tive, né? Com o conhecimento teórico sobre a prática que eu já aplicava nas indústrias, né? E depois, com o conhecimento teórico, a gente conseguiu desenvolver bastante coisas, bastante programa, né? Bastante inovações dentro da fábrica, né? Dentro da organização. Então, eu trouxe aqui, na verdade, quais são os desafios que a gente tem hoje de recursos humanos dentro de uma organização. E também, quais são as possibilidades de inovação que a gente também tem aí hoje atualmente no mercado de trabalho, tá? Então, passando aqui para o próximo slide, né? Quando a gente fala em psicologia organizacional, a gente entende que a psicologia organizacional, ela tem um papel crucial, né? Dentro das empresas. No passado, o trabalho, né? Quando a gente, quando inicia, né? Quando a psicologia entra na empresa, ela tem um trabalho mais de recrutamento, mais voltado, né? Só para um sentido, né? E o recrutamento não tinha as técnicas e conhecimentos que a gente tem hoje, né? Hoje, a gente entende que a psicologia organizacional é muito mais ampla dentro de recursos humanos. Então, são vários subsistemas que existem dentro de recursos humanos, né? E, além disso, nós temos esse momento, né? De constante mudança, né? Que a gente vive isso. Esse é o momento das empresas e também do mundo, né? E aí, tem dois conceitos que eu trouxe aqui, que é importante falar, né? Que é o mundo VUCA e o mundo BUNNY. Que são conceitos que foram criados, né? O mundo VUCA, ele foi criado na década de 80 pelos americanos, né? Que tem a ver muito com essa questão da volatividade, do que é incerto, do complexo e do ambíguo. Depois, teve um outro conceito, que é o BUNNY, né? Que ele é criado também ali por um antropólogo americano, né? Em 2018, que é antes da pandemia, né? Então, esse conceito também, ele vem para trazer para nós essa questão da fragilidade, né? Da ansiedade, do que é não linear e do que é incompreensível, né? Então, nós, seres humanos, estamos imersos em todas essas questões que têm a ver com essas duas teorias, né? A gente traz esse conceito aqui para falar um pouquinho dessa volatividade, dessa constante mudança que a gente tem hoje nas fábricas, né? Na parte organizacional. E aí, a gente traz uma outra questão, que é a liderança, né? Dentro da organização, tanto recursos humanos quanto a liderança são funções, vamos dizer assim, que são essenciais para a organização. Porque essas pessoas, elas lidam direto com os seres humanos que estão trabalhando nas empresas, os colaboradores, né? Os profissionais que estão lá. E esses profissionais são os profissionais que vão trazer aí, né? Tanto trazer novos colaboradores, mas também fazer com que essas pessoas fiquem, né? Que tenham a retenção desses talentos. E também, a gente consegue desenvolver futuros líderes. Então, além da gente trazer profissionais de mercado, pessoas, né? Talentos de mercado, a gente também consegue, dentro da fábrica, desenvolver pessoas para se tornar futuros líderes. E também, aí, promover uma cultura de trabalho positivo, né? A gente sabe que um ambiente de trabalho que não é positivo hoje, na atualidade, é um ambiente onde as pessoas não ficam. Então, por que que esses líderes, né? E tanto o RH, nós, enquanto psicólogo, a gente precisa ter uma visão de cultura de trabalho positivo. Para trazer essas pessoas para que elas fiquem nesse ambiente, né? Que elas fiquem mais tempo, para que elas se desenvolvam, né? Que elas cresçam, que elas sejam futuro líder. E também a resolução de conflito de relações, né? Então, dentro de uma organização, a gente tem muitas pessoas trabalhando. E dentro dessa organização, existe uma hierarquia. Desde, a gente tem lá as pessoas que trabalham no chão de fábrica, que são, normalmente, os operadores. Depois, nós temos ali as lideranças, né? Que são supervisores, coordenadores. E depois, ali, a gente tem os subsistemas, onde tem pessoas que são apoios, né? Que aí é administrativo, manutenção, garantia de qualidade, né? E todas essas pessoas, existe uma relação em todas esse organograma, né? E dentro, quando a gente sabe que tem várias pessoas e várias relações, a gente sabe que vai existir alguns conflitos, né? Talvez conflitos positivos, mas também conflitos negativos. E essas duas figuras, né? Recursos humanos e liderança, são as figuras que vão ali conseguir intermediar, né? Estar junto ali, para que a gente tenha uma melhor resolução desses conflitos, né? Então, esses quatro pontos, eles estão exatamente ligados aí, né? Ao RH, né? As pessoas que estão no RH, o psicólogo. E também, as lideranças que estão aí, à frente aí, da gestão de pessoas. Liseu, e como que vocês lidam com a questão do alto índice de demissão de líderes? De pedido de demissão de líderes? Vocês estão sentindo isso também? Tem passado por isso? Vocês desenvolvem algum trabalho com os líderes nesse sentido? Sim. Eu vou falar um pouquinho sobre o turnover e rotatividade na frente. Mas de liderança, eu não tinha focado. Mas o que que acontece? A gente tem realmente um alto nível de liderança, né? Por quê? Hoje o mercado, ele está muito aquecido. Então, você tem muitas oportunidades de vaga, de trabalho no mercado. Então, as lideranças que estão na empresa hoje, se ela não tiver algo que é atrativo para ela, possivelmente ela busca aí outras empresas. E, na maioria das vezes, são pedidos de desligamento, né? Então, normalmente essas pessoas... É, pedidos de desligamento. É o que você falou, né? Não é só fazer o recrutamento, né? Ou seja, captar. Mas a gente precisa trabalhar para reter esses talentos, né? Perfeitamente. E, na maioria das vezes, essas retenções, elas acontecem, né? Alguns momentos são questões salariais, acontece também. Mas, na maioria das vezes, não são salariais. São outras questões, né? Por exemplo, o gerente ter mais um feedback com as pessoas. Ajudar no desenvolvimento, né? Apoiado pelo RH, montar uma estrutura de desenvolvimento ao longo do tempo, né? A gente sabe, né? Que tem essa questão de treinamento e desenvolvimento. No passado, as empresas tinham uma visão e hoje é um pouco diferente. No passado, a empresa, ela arcava com os desenvolvimentos das pessoas. Ela ia lá e bancava, né? Contratava MBA, contratava curso, palestra. Hoje, não. Hoje, o que se fala é que as pessoas são responsáveis pelo seu desenvolvimento. Então, não há um... Não há um... Tem que saber administrar a sua própria carreira. Exatamente. Então, hoje não há realmente um... A empresa, ela não vai fazer mais esse tipo de ação que ela fazia no passado, né? Só que, por exemplo, o líder, mesmo ele não tendo isso, ele pode ajudar na estruturação disso, apoiado pelo RH. Então, às vezes, as pessoas, elas têm dificuldade até de um autoconhecimento. Você pergunta para um líder, poxa, onde você quer chegar? O que você, né? Se você quer crescer na empresa, onde você quer chegar? E aí, a pessoa tem até dificuldade de saber onde ela quer chegar. Então, o nosso, como RH e o líder, ele tem que ter esse olhar, fazer esse questionamento, apoiar, porque aí a pessoa, de repente, ela consegue ter essa certeza, ter esse conhecimento do que ela quer e o que ela precisa. E aí, é nisso que a gente dá um apoio, né? Então, dessa maneira, a gente consegue reter as pessoas apoiando, né? Então, por isso que eu falo, muitas vezes, não precisa ser uma questão salarial, mas é uma questão de você dar um apoio, dar um feedback, ajudar no desenvolvimento. E a gente já teve bastante situações nesse sentido, assim, da pessoa demonstrar uma desmotivação, mas depois que a gente faz esse trabalho, né? De apoiar, de conversar, de alguns encontros com eles, eles acabam tendo aí uma visão de desenvolvimento na empresa e aí acabam se motivando e seguindo, né? Então, eu coloquei aqui, abrindo um pouquinho mais sobre essas quatro situações, né? Então, aquisição e retenção de talentos, né? Então, assim, o RH, ele é fundamental na atração de pessoas. A gente sabe que a parte de recrutamento e seleção, ela é feita pelo RH. A liderança participa, mas o RH, quem vai fazer, buscar um currículo, vai selecionar esse currículo, vai olhar perfil, né? Vai ver se está alinhado com o perfil daquela vaga, né? Com as descrições do cargo, com as atribuições, né? E os líderes, eles confiam no RH para fazer esse trabalho, né? E aí, junto com o RH, acaba tendo uma construção aí para que a gente consiga atrair e reter esses talentos, né? Então, está muito relacionado com toda essa parte de seleção de pessoas. Vamos imaginar que você está buscando uma vaga, se colocar no mercado. Quando você olha uma divulgação de uma vaga e você lê algumas coisas lá que são interessantes, aquilo vai chamar a sua atenção. Você não vai se inscrever para uma vaga que não tem algo que é interessante ali para você. Então, o RH com técnica, ele vai fazer isso, né? Vai aí desenvolver ferramentas para fazer as pessoas se interessarem para aquelas vagas. E aí, também, depois que a pessoa entra, existe um trabalho também de aculturamento, né? De integração, de conhecer das políticas, das normas, da empresa, né? Então, tudo isso faz parte aí da aquisição e retenção de talentos, né? Uma questão do desenvolvimento de futuros líderes, né? A gente percebe que no passado, isso era algo mais presente no sentido de que as pessoas buscavam se tornar líder. Então, era uma profissão, né? Vamos dizer assim, que as pessoas, elas criam muito, né? Poxa, eu quero ser líder, eu quero ser diferenciado, eu quero lidar com pessoas. E hoje, né? Justamente pelas novas gerações, a gente vê que já não é uma realidade. As pessoas não estão buscando muito a questão de ser um líder. Porque uma liderança, ela tem muita responsabilidade, ela é responsável por várias pessoas, né? Ela tem todo um trabalho relacionado, tanto da produção, como as pessoas, e também carta de metas, né? E tudo isso é muito complexo. Então, a gente sabe que a atualidade de hoje, quando há algo muito complexo, isso afasta um pouquinho, né? Algumas pessoas mais jovens, não generalizando, né? Mas a gente sabe que tem bastante uma característica nisso. Então, nós, enquanto líderes, enquanto RH, a gente precisa fomentar isso entre os nossos próprios colaboradores. Então, a gente faz esse trabalho. de demonstrar o que é uma liderança, de mostrar o lado positivo dessa função, né? De orientar as pessoas, mostrar o que faz, como funciona. Então, a gente é responsável também para desenvolver as pessoas. E a partir disso, a gente cria aí um fluxo de desenvolvimento que ela deve seguir para ser um líder, né? Então, a empresa não vai criar, pagar treinamento para a pessoa se tornar um líder. Mas eu vou dizer, olha, se você ler sobre esse livro, né? Indicar um livro, indicar um artigo, fazer conversas corajosas, fazer, mostrar, demonstrar junto com os líderes que estão na produção o que eles devem se desenvolver, né? Então, é feito um trabalho em relação a isso. Em relação a promover uma cultura de trabalho positivo, o RH é a principal pessoa que vai fazer isso junto com as fábricas, né? Então, é realmente você olhar ali e trazer para eles, porque ninguém quer ficar em um ambiente que é negativo, que é pesado, né? Que é ruim de se trabalhar. Então, a gente tem que cada vez mais desenvolver um trabalho em que as pessoas entendam que ali é um lugar gostoso de ficar. É isso que as pessoas buscam, né? Então, a gente tem esse trabalho aí para promover uma cultura positiva em um ambiente de trabalho. Em relação a resolução de conflitos, né? Resolver conflitos de trabalho no local de trabalho com os funcionários, isso é um dos papéis, assim, bem importantes, né? Tanto para a liderança quanto o RH. Porque na maioria das vezes, os conflitos, eles acontecem por questões de comunicação, né? Às vezes, um não entende o que o outro fala, acha que foi ofendido e que não foi, e aí você acaba ouvindo os lados e percebe, consegue, com as pessoas ali, atuar de uma forma que as coisas são esclarecidas e acabam se resolvendo, né? Então, tem muito isso também. Às vezes, as pessoas estão falando a mesma coisa e não estão se entendendo. E aí, precisa entrar um mediador, né? Exatamente. Ou se traduzir o que eles estão falando numa linguagem compreensível para os dois. Muitas vezes, essa dificuldade ocorre porque eles estão exaltados, né? Estão nervosos, fechados para qualquer tipo de argumento que venha da outra parte, né? Interessante esse comportamento, né? Com relação ao que você falou do pessoal atualmente não almejar os cargos de liderança, como em décadas passadas, em décadas passadas, você falasse isso, as pessoas falam, imagina, isso nunca vai acontecer, né? E isso acontece mesmo. As pessoas parecem que... É porque envolve tempo, né? Energia. Também uma questão de formação, para você dar conta dessas solicitações e exigências, né? Que são comuns a um gestor, né? A uma liderança. E muitas pessoas, às vezes, preferem ter mais tempo para se divertir, para viajar, ou ficar mais com a família, ou até desenvolver outras atividades que ele gostaria, né? Por exemplo, mais artísticas, e assim por diante. Então, é realmente uma escolha atual, assim, que nos chama a atenção, porque isso aí está acontecendo mesmo, Eliseu. Muita gente não almeja o cargo de liderança, não almeja, entendeu? Renuncia realmente às promoções, né? Isso não interessa. E aí, a empresa tem que estar entendendo esse movimento, vamos dizer, que está acontecendo na sociedade, né? Sim, perfeito. Tem muito a ver com a questão também das gerações, né? A gente tem um estudo das gerações, e a gente sabe que as novas gerações, elas têm uma visão de mundo diferente. Nós que somos ali de uma geração mais antiga, a gente lida com tudo isso de uma forma diferente do jovem de hoje, né? Então, é bem interessante. Mas, por outro lado também, a empresa precisa, as organizações vão precisar se adaptar, né? Às novas gerações, né? Então, é uma discussão interessante, né? Caberia aí até um bom tempo para falar sobre esse tema, né, Elisete? É verdade. E é bom essa mesclar essas gerações. É muito bom. Um acaba aprendendo com o outro, né? É muito bom. Eu gosto muito dessa comunicação entre as gerações, sabe? Sim. O pessoal fala muito de conflito entre gerações. Eu acho que, na verdade, é isso, né? É interação entre as gerações. Isso, isso. Bom, falando um pouquinho sobre a estrutura, né? De recursos humanos, né? Então, eu coloquei aqui de uma forma mais ampla, né? Então, dentro de recursos humanos, a gente costuma ter toda a parte de recrutamento e seleção, a gente tem a parte de treinamento e desenvolvimento, a parte de gestão de desempenho, né? A conhecida AVD, né? Que é a avaliação de desempenho, a parte de clima organizacional, rotinas trabalhistas, e os benefícios e reconhecimentos, né? Esses são os subsistemas que existem dentro da área de recursos humanos. Algumas empresas vão usar esse nome, outras empresas podem mudar, né? Tem empresas que utilizam, por exemplo, recrutamento e seleção, ela coloca gente e gestão. Então, tem uma mudança, né? Gestão de talentos. É, gestão de talentos. Aí, rotinas trabalhistas, antigamente, eram conhecidas como DP, departamento pessoal, né? Isso, isso. Então, teve algumas mudanças ao longo do ano, dos tempos, né? Algumas empresas incluem a medicina do trabalho, a segurança também. Sim. Hoje, na estrutura que eu trabalho, tem medicina do trabalho, tem segurança do trabalho, que é SESMIT, tem lavanderia, tem restaurante, isso está tudo, né? O RH acaba abarcando tudo isso aí, né? Mas aí, eu foquei mais, assim, voltado mesmo dentro da estrutura que tem mais proximidade com a parte de recursos humanos quando a gente fala nesses processos, né? Mas tem empresas que também vão ter outros negócios, tem segurança patrimonial, tem várias outras áreas que estão aí dentro dos recursos humanos, né? Então, quando a gente fala de recrutamento e seleção, eu falei que recrutamento e seleção aí realmente é ali onde a gente tem a atração, a escolha dos colaboradores, que tem a ver mais com a cultura da empresa, né? Parte de treinamento e desenvolvimento, a gente tem vários programas de capacitação para promover aí realmente que as pessoas tenham maiores habilidades e também o desenvolvimento das pessoas. Então, de certo modo, a empresa também tem os programas internos e participativos onde as pessoas podem se inscrever e participar de algum programa de desenvolvimento. Esses programas não quer dizer que a pessoa vai fazer um programa e ela vai sair de lá como um gerente, por exemplo, né? Ela é só um programa de capacitação onde a pessoa pode se desenvolver, porque para essas funções realmente vão precisar de outras questões, né? Gestão de desempenho, que é a VD, né? Então, quando a gente fala disso, a gestão de desempenho, a gente faz avaliação das pessoas, né? Faz avaliação aí anual, né? Ou semestral, dependendo da empresa, para avaliar como está sendo o desenvolvimento, né? Então, avalia desde aspectos de medições de cartas de meta, como também de aspectos comportamentais. E dentro dessa estrutura toda, a gente também tem momentos de feedback, a gente tem momento de construção de Ninebox, né? Que são ali o quadrante, né? Da avaliação, onde as pessoas são enquadradas nessas nove caixas, né? Então, ali você tem, dentro dessas nove caixas, você consegue dizer se as pessoas, elas têm uma necessidade de desenvolvimento na parte de comportamento, ou se é na parte de entrega de resultados, né? E, por fim, a gente também tem aí o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Isso as empresas também estão optando por ter isso, que é essa questão da pessoa se planejar mesmo pelo seu autodesenvolvimento, né? Quando a gente fala de clima organizacional, então, no clima, normalmente, são pesquisas, né? Pesquisas que são realizadas. Existem empresas que têm certificações sobre isso, né? Por exemplo, empresas que fazem aí aquelas medições para verificar o nível de satisfação dos colaboradores. No caso da empresa que eu trabalho hoje, ela faz um trabalho, ela faz internamente, ela faz uma pesquisa para verificar como as pessoas, a satisfação que ela tem da empresa, e depois tem um feedback, né? Tem aí alguns momentos aí que vão sair ações de melhoria aí de alguns, por exemplo, do restaurante, de uma lavanderia, de treinamentos. Então, vai sair a partir dessas pesquisas. Mas tem empresa que ela, por exemplo, GPTW, que é uma certificadora, né? Ela, se você tiver um selo GPTW, tem toda uma forma de você avaliar para que você consiga ter isso. Então, se você faz uma pesquisa, as pessoas não são obrigadas a responder, são pesquisas que são anônimas, ela tem, o sigilo é garantido, e para ela ter um selo desse, né? É muito complexo, é bem difícil. Então, tem empresas que elas contratam e buscam isso, mas normalmente as empresas fazem isso internamente. Dentro da rotina trabalhista, né? Que é o antigo DP, Departamento Pessoal, aí são as rotinas mesmo, né? Desde a parte de gestão salarial, registro de ponto, pagamento de salário, de férias, décimo terceiro, toda essa parte mais burocrática, né? Então, ela acaba ficando aí dentro das rotinas trabalhistas. E a parte de benefícios e reconhecimento, você vai ter toda essa questão da recompensa, de salário, alteração salarial, promoção, a parte de reconhecimento, a parte de benefícios, seguro de vida, saúde, plano de saúde, né? Então, é uma área que abarca toda essa parte aí, tá? E aí, agora a gente parte um pouquinho aí para os principais desafios, né? Que a gente trouxe um pouquinho. Então, a gente sabe que a gente está num momento de muita tecnologia, né? Então, a gente tem muitos desafios em relação à tecnologia, às mudanças, às diversidades de inclusão, né? Também. A parte de saúde mental e bem-estar na área de recursos humanos, os engajamentos e retenção de talentos, trabalho híbrido e remoto, que vem aí depois da pandemia, né? O desenvolvimento de lideranças, avaliação de desempenho, a cultura organizacional, os conflitos e dinâmicas de grupo e a sustentabilidade e responsabilidade social. Todos esses principais desafios, né? A gente entende que hoje existem muitas oportunidades dentro das organizações quando a gente fala nesses temas, né? Então, são temas bem importantes e pertinentes aí quando a gente fala em RH e recursos e organização, né? E aqui, rapidamente, falando sobre o turnover, o turnover é uma realidade, assim, que hoje, no Brasil, a gente está vivendo algo que no exterior viveu no passado, né? Então, hoje você tem muitas vagas, o mercado de trabalho hoje está extremamente aquecido e você tem poucas pessoas e poucos profissionais aí que estão disponíveis no mercado, tá? Então, em 2023, pra vocês terem uma ideia, o... era 5% a gente tinha aí de rotatividade. Em 2024, a gente está aí em 53%. A gente está perdendo pessoas, elas estão realmente saindo. Demais, né? Aumentou demais, é muito grande, o aumento realmente, né? Preocupante, pra se analisar mesmo e tomar algumas decisões estratégicas, né? Sim, e esse aumento hoje, ele é similar ao que acontece nos Estados Unidos, né? Então, se você for olhar lá, a rotatividade de mês, assim, lá está em torno de 15% o mês, né? E hoje, nas organizações, está na média aí, assim, a nossa meta é 2%, 1,60, só que hoje está acima de 5, né? Se você está acima de 53, então está altíssimo, né? Altíssimo. É uma meta, né? O turnover e rotatividade, é uma meta que as empresas já não estão medindo mais. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles não medem mais isso. Já é uma meta aqui, porque não é inatingível, né? Então, é um movimento que a gente vê que vem acontecendo no Brasil também, tá? E aí, alguns motivos, né? Que pode trazer isso, né? Pode provocar isso, né? Cultura, né? Organizacional tóxica. Infelizmente, tem algumas empresas que têm uma cultura muito complicada, Muito difícil, né? A falta de liderança positiva, também é algo que a gente vê que é complexo hoje em dia. Remuneração desproporcional. Então, você vê, assim, que hoje, né? Outro dia, entrou em contato comigo uma empresa, me fazendo uma proposta, que estava muito diferente do que eu trabalho hoje, né? E aí, você olha e fala, nossa, existe isso no mercado? Existe, né? Então, existem hoje bastante empresas que elas praticam remuneração desproporcional, né? A falta de um plano de carreira, né? Que é realmente ter esse plano, que você pode saber onde você pode chegar na empresa, né? Sim. fundamental, né? Para o trabalhador, para saber até onde ele pode ir, também se ele pode crescer verticalmente, horizontalmente, né? Também é uma grande possibilidade. Também a carga horária de trabalho excessivo, isso é um dos fatores, né? Falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, alta competitividade, né? E aí, também o conflito de gerações que a gente trouxe aí também, né? A gente falou um pouquinho. E aí, eu trouxe algumas propostas de inovação em recursos humanos. Isso aqui é tendência, né? Para 2025, vamos dizer assim. Mas a primeira tendência que a gente fala é transformação digital, né? É o RH aí, tendo aí, usando as tecnologias que a gente tem hoje, inteligência artificial, né? Tudo isso para a gente ter cada vez mais dados, informações full time, né? Então, também a questão da cultura organizacional. Então, é onde as empresas precisam trazer mais essa questão mesmo de diversidade, né? De promover isso, né? Fidedignamente, a inclusão no trabalho, o trabalho em equipe, né? Isso é algo que realmente precisa ser desenvolvido. A avaliação de competências, né? Então, realmente, ter isso de uma forma mais justa, né? Quando a gente olha realmente a competência das pessoas, uma formação contínua, né? Porque a gente se entende que um profissional de RH, uma liderança, ela precisa realmente estar sempre em formação. Nunca para de estudar, né, Elisete? É, jamais. Não dá. É, não dá. Porque as novidades, né? Tem muitas novas descobertas, novas técnicas, meios de trabalho, que a gente aprende até com os nossos pares, né? Então, a gente precisa, sim, estar em busca. E eu percebo essa avaliação de competência bem atrelada ao seu PDI, né? Sim, sim. Que é um plano de desenvolvimento individual que vocês têm, extremamente importante também. Perfeitamente. E aí, também, a gente fala da liderança adaptativa, né? Que é o líder que se adapta a essas situações, o RH é parceiro disso, né? Então, são pessoas cada vez mais preparadas para se adaptar às situações, né? Isso. A gente tem que lidar, às vezes, com situações que ninguém está preparado, né? Então, vou falar de uma coisa complexa aqui, né? Mas você imagina se um colaborador tenta cometer um suicídio no local de trabalho. Sim. Como que as pessoas estão preparadas para se adaptar e agir nesse momento, né? Bem difícil de dizer, né? Porque é bem complexo. Então, a gente precisa ter pessoas que se adaptam, lideranças, né? Pessoas que têm aí o papel de empatia na gestão, né? Essa questão de realmente se pôr no lugar das pessoas, né? E isso vai ter, tem a ver muito com o futuro, né? Porque a gente, como lida com os seres humanos, a gente tem que cada vez mais... Eu diria assim, que antigamente as pessoas falavam, olha, é igual para todo mundo. Hoje, não. Hoje, é específico por indivíduo. Certo. Então, você olha lá uma organização que tem 3.800 colaboradores. E aí, você tem que fazer um trabalho específico para cada pessoa, né? Então... Não negue as diferenças, né? Respeque as... Exatamente. Isso é muito complexo, né? Mas é aí realmente o que a gente espera e o que a gente acredita que aconteça nos próximos anos, né? A questão do ambiente de trabalho híbrido, né? Que a gente sabe também que essa flexibilidade, tanto em carga horária, né? A gente está vendo aí um movimento de que vão ter momentos de... Por exemplo, na sexta-feira não trabalha, né? Tem um dia menos de trabalho, menos horas de trabalho, faz um trabalho em casa, faz no escritório, faz em algum outro lugar, né? E por fim, aí a questão da comunicação assertiva, né? A gente sabe que a comunicação... Se a gente for... Tudo que a gente for estudar relacionado à gestão de pessoas, a gente vai ter um pouquinho da comunicação. Que é um assunto tão comentado, mais que gera tantos conflitos dentro das organizações, né? Com certeza. E é isso, Elisete. Muito bem, Eliseu. Nossa, eu gostei demais, Eliseu. Você encerra aqui a tua fala? Encerro aqui, Elisete. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição, viu? Que conselho você dá, Eliseu, para os alunos que querem seguir essa área organizacional? Olha, por incrível que eu pareça, uma das coisas que eu acho que é muito importante é assim, façam o estágio. Gente, vamos fazer estágio nas empresas, nas organizações. Tem gente, né? A gente... A Elisete é parceira, né? A gente já trouxe várias pessoas, vários alunos para estagiar com a gente, né? E aí, às vezes, tem ali a oportunidade de estágio, aí a pessoa pega e fala, ah, eu não vou, não quero, não vai. Mas tem muitos profissionais que estão na empresa hoje que foram fazer estágio. Eu tenho o exemplo de diretores que começaram estagiando na empresa, né? Então, façam estágio. Estão fazendo uma formação, busquem os estágios, busquem as empresas. As empresas estão abertas a isso. E é o momento de você ter o contato ali, né? No dia a dia. E ali você é capaz de mostrar o seu trabalho, mostrar o que você pode, né? Enquanto psicólogo, como que você pode pensar diferente e trazer novas oportunidades, novas ideias. E aí, você pode crescer dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Então, busquem os estágios aí e não percam as oportunidades. Obrigado, Eliseu. Muito obrigada pela sua fala. Eu agradeço em nome da instituição. Agradeço como coordenadora do curso de psicologia de Lins. Fico super feliz com a sua participação. Tenho certeza que os nossos alunos vão utilizar isso ao máximo. Inclusive as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Um abraço carinhoso. Um abraço muito carinhoso para você. Espero vê-la pessoalmente em breve. Muito obrigado, Elisete. Fique bem. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto